Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer, Deus prega a salvação, quer que as pessoas se salvem, independente do que você vai fazer, Deus prega a salvação, quer que as pessoas se salvem, essa é a verdade necessidade, a salvação é um pedido, mas as pessoas entendem a salvação dos outros, bem que a igreja é a família humana, vai ser dono para a igreja, não é isso aí, o cara me perguntou, tem que ver essa ideia de que você está dando, vou falar de cacedor, não é, vocês estão empregados, não é isso, é isso, já existia lá, enquanto ele estava pregando sobre salvação, as pessoas estavam pregando no momento a oportunidade, e falavam de bem material, as pessoas, quer dizer, já existia maior dificuldade, não é, a gente continua até hoje, até mais, porque na época a população era menor, a população aumentou, e logicamente aumentou muito mais, aqui da pergunta diz assim, é para todos nós, vocês já sentiam tentado, a criar crônus elevados na volta da competência de Deus? Oxe, você já fez isso, você já sentiu isso? A gente, eu acho que perguntar, não sei se tanto, mas eu acho que tem um grande número de pessoas, já, eu posso gerar alimentos para vocês, mas, não é, que não acontece diferente, fala bem claro assim, acontece assim, ou seja assim, de tentar, tentando, tentando, a cada plano ser levado em conta, a dever o primeiro levar em conta de Deus, mas só que tem um problema entre aspas assim, tudo que passa, vem para a gente dizer, quando ele pede a direção de Deus, o mundo deus é a prova que você faz, mas não quer dizer que tinha acontecido comigo isso aqui, e eu faço meus planos, pedindo a Deus, se Deus quiser, eu vou fazer isso, se Deus quiser, eu vou fazer isso, mas se Deus quiser, eu não quiser, eu falo assim, se Deus quiser, eu não quiser, eu vou fazer isso, não, Deus fala assim, Deus quiser, eu vou fazer, só que a tentação, conflita é essa, mesmo que Deus não aprove, eu vou fazer, isso vai ficar tudo errado, já aconteceu várias vezes, aconteceu várias vezes, quando eu falo assim, se Deus quiser, eu falo para vocês, está novamente o que aconteceu com as três casas, eu me enriquei um outro, eu falei para vocês, eu falo novamente, que eu estava na missão, você está perguntando, você já se viu, falei, um caso recente aí, que eu não queria, fiz uma viagem para uma unidade feita de carnaval, quatro dias, na cidade de São Paulo, e eu falei, aquela ansiedade, eu estava lá, ficava três dias, só coloquei no caminho, mas eu pedi a direção de Deus, eu falei, aí eu pensei, eu não fui uma pessoa, sentindo, é ser dependente de Deus, eu vou se vocês quiserem, falei, se Deus quiser, eu venho, só que Deus amou, você não vai, mas como que Deus foi aqui, eu não vou, mas eu vou, aí então eu vi aquela música, o Paulo passava um misteado, eu já ia entender daquele jeito, eu sou um rico, eu tinha as marcas mesmo, então eu fui comigo, e eu fumo, mas dentro de vir por aí, eu estava no misteado, perturbado, e dizer que não vai, então eu senti aquela ansiedade, e você ainda não é como sempre, mas eu vou fazer uma música, colocando em uma dependência de Deus, eu não vai, e quando eu fui, fui mesmo, a angústia acabou, porque eu já fui mesmo, eu estava com a angústia, mas antes de vir, eu falei, não vai, aquela angústia com o coração apertado, eu falei, não vai, eu falei, vi tudo para não ir, mas eu não queria passar, já vou, há quatro dias lá, sábado, eu vi, feio de terça da tarde, eu estava fazendo mal, vai acontecer, e aí eu senti aliviado, eu estava no colo de uma chapa, eu estava fazendo mal, e vi, eu falei, foi a conta, então eu venho na linha, eu dormi, não fui nem na igreja, eu perdi a hora, eu perdi a hora, eu perdi a hora, eu perdi a lembrança, opa, o meu pai está achando, 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 eu perdi, fiquei angústia, cadê a chapa? eu perdi a chapa, procurei, toda a chapa, eu tive que pagar com ela, ia ficar dessa, não ia ficar treinado, procurei, fiquei em casa, fui na estação do ônibus, que eu viajei, não fui de carro, nada, nada, e nada, e mais nada, aí no mesmo dia, cheguei no salão, o salão, eu perdi a força, peguei a passagem, eu perdi a passagem, peguei a passagem, eu perdi a passagem, eu perdi a passagem, eu cheguei em casa, não tinha nada, hoje voltou a ver, não havia c cabeçaром, tudo isso eu não tinha chamado, só que não conseguiu até agora, a chapa, o deus, no trânsito de correr, e na passagem de uma infância, tira a passagem, que já sai com a XXV, já vai um chove, uma segunda feira, para poder fazer uma história, de montar toda a feira, uma alimentação do carro, pra cor da déjà, trabalhando. O que é certo? Quando a pessoa não vai, eu senti uma angolia, uma busca com a ponte, eu senti um busca, mas quando você quis ser independente, você já sentiu que cada criado se levou em conta, a dependência de Deus, que Deus usa de uma forma que você também, eu não vou para mim, eu não entendi, quando você mandou isso para não ir, eu não vou, se aconteceu no caso, eu falei, não vou, não vou, eu não vou ir, mas aconteceu no caso, foi entre 300 e seguida, então a gente passa a aprender, você medita e Deus fala de uma forma, você não fala, não vai, mas Deus usa de uma forma, e você passa a entender, então se é um caso, que nós somos dependentes de Deus, nada que nós temos que fazer, não colocar, Deus, eu vou fazer, se eu não quero você, você não vai fazer nada, se eu não quero você, você não vai fazer nada, se você tem, mata errado, e depois você colhe o que você está por causa, é ruim, não é, mas porque Deus quer o melhor, por você, se você é, se você é um dos debilidades de Deus, se você não quer aceitar, você pode existir, a última pergunta é, acabou, nem, não vou ajudar mais, sem me dizer os interessadores, não tem perigo, mas Deus vai ver mais tempo, para estudar a lecão, vocês traduzindo ele na parte de hoje, ele está bem menos, recordando o pacto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.